Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Capaz, sem ajeito com vocês. Olha o dia que ele tá ensolarado, maravilhoso. O dia tá lindo. Só tô fortíssimo. É raro isso aqui. Bom dia pra vocês, bom dia a todos. Vem comigo, inscreve no canal, prepara o cappuccino pra mim aqui. Deixa eu pegar a luz. Tá fazendo um cappuccino aí. Tadinho aqui pra minha esposa. Ó, esqueci de ligar. Bom dia a todos, bom dia pra vocês. Bom café da manhã pra vocês. Vocês tenham excelente dia. Hoje que vamos aqui de cappuccino e torradas. Bom dia. Bom dia, tchau pra vocês. Até mais tarde, se Deus quiser. Que aí que esse dia maravilhoso. Que Deus nos abençoe a todos. Que não quer deixar de faltar nada na mesa de ninguém. E aí Tchau. Na hora. Beijo pra vocês. Fica com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Bom dia.